A Defensoria Pública do Estado de Alagoas, em parceria com a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, promoverá nos dias 8 e 9 de agosto uma capacitação voltada aos servidores públicos dos municípios de Batalha, Belo Monte, Majóis e Doro, Jacaré dos Homens e Jaramataia, para atuar em grupos de reflexão sobre violência doméstica contra a mulher. A capacitação será realizada na subsede da Defensoria Pública em Arapiraca e contará com a presença de representantes de diversas instituições públicas ligadas à proteção dos direitos das mulheres. Acesse o site da TV Alagoana e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Estado de Alagoas. Acesse o site da TV 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 Alagoas. Legenda Adriana Zanotto